Como é que esses pontos que são pesquisados na casa de quase 30 mil consumidores, como é que depois eles vão para a tarifa de energia? O IASCA é muito importante para a ANEL na definição das tarifas. A regulação econômica da ANEL, ela tenta alinhar o objetivo da distribuidora com as expectativas dos consumidores. E é nesse sentido que a ANEL tem trabalhado para que a qualidade do serviço prestado seja cada vez mais relevante na definição das tarifas. E a satisfação dos usuários é uma das dimensões que são consideradas nas tarifas por meio exatamente aqui do IASC. Ou seja, a voz do consumidor é transformada no importante mecanismo de incentivo à melhoria do serviço prestado e à definição de tarifas mais justas. Além disso, é importante a gente falar que na agenda regulatória 2023-2024, a ANEL colocou a atividade de aumentar a satisfação dos usuários. E nesse sentido, o IASC pode ser ainda mais protagonista na definição das tarifas de energia elétrica.